O lucro da Petrobras é maior com a crise. Isso é um creme, ele é difícil. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende, ou não quer entender, ou só estão de olho no lucro. Eu sei que deve satisfação a acionista, sei disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte, são empresas de pensão dos Estados Unidos. Nós, com o sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil. Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, ela não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Então, temos o problema da Petrobras, com essa gula enorme de lucro em cima do povo. Um povo que tem perdido o seu poder aquisitivo. O preço da Petrobras ganha por mês R$ 210 mil. Cada um dos diretores ganha por mês R$ 110 mil. O povo está passando dificuldade com o preço dos alimentos. Em grande parte, dado o valor do frete. Peço a Petrobras, responsabilidade. Não aumente o preço do diesel, porque vocês têm gordura. Então, apelo a Petrobras. Os seus lucros bilionários. Não quebre o Brasil. Não aumente o preço do diesel. O nome da Petrobras vai para a lama. Se aumentar mais uma vez o preço do diesel. Eu apelo aqui a Petrobras, ao ministro das Minas e Energia, que contenham. Não aumente o preço da Petrobras. Petrobras, não quebre o Brasil. Não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir. Vocês têm lucro, têm gordura. E têm o papel social da Petrobras definido na Constituição. Então, estamos em guerra. A todo o Brasil, obrigado pela oportunidade. Me desculpe aqui as minhas palavras. As minhas desculpas a todos que porventura eu excedi. Em especial, a nossa querida Petrobras. Uma empresa fantástica, mas tem uma obrigação.